A Rádio Mundial apresenta Programa Eduardo Costa Grandes Momentos Musicais As músicas que marcaram época Programa Eduardo Costa Trazendo até você Os melhores momentos musicais da sua vida Boa noite, queridos ouvintes! Que prazer mais uma vez hoje aqui com vocês E com este maravilhoso fundo musical Eu, Eduardo Costa, ao órgão Hammond E esta maravilhosa música As Time Goes By E para começar o programa de hoje Com chave de ouro Eu vou chamar a inesquecível Billy Holiday Que com o passar do tempo É o título da mesma música As Time Goes By Com Billy Holiday E ela irá cantar A mesma música que eu estou tocando Vamos lá? É o último tempo Sim, senhor Sim, senhor Play as time goes by Você deve lembrar isso Você deve lembrar isso A kiss é só um kiss A sigh é só um sigh The fundamental things apply As time goes by And when two lovers move They still say I love you They still say I love you On that you can rely No matter what the future brings As time goes by Sam, I thought I told you never to play You must remember this A kiss is still a kiss A sigh is just a sigh The fundamental things apply The fundamental things apply As time goes by And when two lovers move They still say I love you On that you can rely No matter what the future brings As time goes by Moonlight and love songs Never out of day Hearts filled with passion Jealousy and hate Woman needs man And man must have his mate That no one can deny It's still the same old story A fight for love and glory A case of do or die A case of do or die The world will always welcome Love us As time goes by Moonlight and love and glory Moonlight and love songs Moonlight and love songs Never out of day Hearts full of passion Jealousy and hate Woman needs man Man must have his mate That no one can deny It's still the same old story A fight for love and glory A case of do or die The world will always welcome Love us As time Goes By Você pode assistir os programas Eduardo Costa em nosso canal www.edcosta.com.br Você está ouvindo na Mundial Eduardo Costa em Grandes Momentos Musicais Que prazer que a gente tem de ouvir essas músicas maravilhosas As Time Goes By com a Billie Holiday Não sei se vocês perceberam no comecinho É a trilha sonora do filme Casa Blanca E na sequência ela entra cantando com uma grande orquestra Tem uma pequena diferença de qualidade de som Que foi gravada há 70 anos atrás E o outro é mais recente E agora eu vou chamar Uma música que eu tenho certeza Que vocês irão adorar É uma música italiana Anema e Core Alma e Coração Salda Vinti Vamos lá? Você está ouvindo na Mundial Eduardo Costa Em Grandes Momentos Musicais Em Grandes Momentos Musicais Amém. 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 Você está ouvindo na Mundial. Eduardo Costa em Grandes Momentos Musicais Que prazer que eu tenho de levar essas maravilhosas músicas para vocês, queridos ouvintes. Você está ouvindo na Mundial, Eduardo Costa em Grandes Momentos Musicais Queridos ouvintes, e agora eu vou levar uma música para vocês, maravilhosa Ao de lá De tempo precioso Te sei tu Com o querido Emilio Pericoli. Essa linda música fez parte do filme O Candelabro Italiano. Vamos lá? Que prazer Se pudesse 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 Amém. Al di là del mare più profondo ci sei tu, al di là dei limiti del mondo ci sei tu. Al di là della volta infinita, al di là della vita ci sei tu, al di là ci sei tu per me. Al di là della da di là della 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 luna della la 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 la. What does Al di là mean? It means… it's kind of hard to explain… Far, far away… beyond the beyond… Beyond this world. That's how much he loves her in the song. That's how much he loves her in the song. Pois é, queridos amigos, queridos ouvintes, agora é a hora da nossa dobradinha musical. E a dobradinha de hoje eu vou ter a honra de fazer com o meu querido e inesquecível amigo Valdir Calmon e esta maravilhosa música Adiós. E na sequência eu vou estar tocando a mesma música com a nossa grande orquestra num arranjo maravilhoso que o maestro Luís do Pontes fez na época. Então, primeiramente, Valdir Calmon vai tocar o Adiós com aquele lindo piano que só ele tinha aquele estilo lindo. E na sequência eu vou estar com a nossa grande orquestra de Costa, a mesma música Adiós. Vamos lá? Dobradinha Musical com Eduardo Costa Música 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 Você pode assistir os programas Eduardo Costa em nosso canal www.edcosta.com.br barra tv. Você está ouvindo na Mundial Eduardo Costa em Grandes Momentos Musicais E agora eu vou entrar com a nossa grande orquestra, a grande orquestra Ed Costa, num arranjo maravilhoso do meu querido amigo maestro Aluís do Pontes. A mesma música que o Valdir Calmon acabou de tocar, Adiós. Reparam a sequência deste arranjo, os trobonos e a orquestra entrando junto. Dobradinha Musical com Eduardo Costa Música 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 Você pode assistir os programas Eduardo Costa em nosso canal. www.edcosta.com.br barra tv. Queridos ouvintes, ao som dessa música Adiós, eu quero dar o Adiós para vocês, mas só até o próximo domingo, porque nós temos um encontro aqui na Mundial, às 6 da tarde, 18 horas, horário de Brasília. O programa estará imperdível. Eu conto com a audiência de todos vocês, uma ótima semana, um beijão para todos. Tchau, tchau, tchau. Música A Rádio Mundial apresentou Programa Eduardo Costa, que trouxe até você os melhores momentos musicais da sua vida. Programa Eduardo Costa, que trouxe até você os melhores momentos musicais da sua vida. Programa Eduardo Costa, que trouxe até você os melhores momentos musicais da sua vida. Programa Eduardo Costa, que trouxe até você os melhores momentos musicais da sua vida. Programa Eduardo Costa, que trouxe até você os melhores momentos musicais da sua vida. Programa Eduardo Costa, que trouxe até você os melhores momentos musicais da sua vida. Programa Eduardo Costa, que trouxe até você os melhores momentos musicais da sua vida. Boa noite, queridos ouvintes. Que prazer mais uma vez hoje aqui com vocês e com este maravilhoso fundo musical. Eu, Eduardo Costa, ao órgão Hammond e esta maravilhosa música. As Time Goes By E para começar o programa de hoje com chave de ouro eu vou chamar a inesquecível Billie Holiday que com o passar do tempo é o título da mesma música As Time Goes By com Billie Holiday e a Lira Catar a mesma música que eu estou tocando vamos lá? play as time goes by you must remember this you must remember this a kiss is just a kiss a sigh is just a sigh the fundamental things apply as time goes by as time goes by and when two lovers woo they still say I love you on that you can rely no matter what the future brings as time goes by Sam I thought I told you never to play play as time goes by you must remember this a kiss is still a kiss a sigh is just a sigh the fundamental things Tchau, tchau.